Eu estou parado em uma blitz, pararam meu veículo, está acontecendo um ato fiscalizatório, mas meu carro está em dias, eu vou ser liberado dessa blitz? Sim ou não? Vem conosco! Mesmo que seu veículo esteja em dias, mesmo que você esteja habilitado, sua habilitação esteja tudo ok, e houver no ato, no momento da fiscalização, alguma irregularidade que impeça a locomoção do teu veículo nas vias abertas da circulação, O veículo não será liberado, poderá até ser liberado como determina o artigo 270 do Código de Trânsito Brasileiro Porém, o agente da Autoridade de Trânsito vai assinalar um contra-recibo e você ficará intimado a comparecer para uma vistoria mostrando o teu veículo devidamente regularizado, ou seja, tendo sanado o problema. Caso você não resolva esse problema e se o agente não quiser liberar, ele vai remover teu veículo para o depósito, mas desde logo considere-se notificado. Independente de você ter resolvido o problema ali no ato da fiscalização ou não, teu veículo vai ser notificado, então fique muito atento para estar com o veículo na rua transitando, esteja com ele devidamente regularizado, funcionando tudo, seta, buzina, luz de freio, luz de ré. É, em perfeitas condições, o vale para o carro, o veículo automotor, vale para a moto, vale para o carro. Teve algum problema que pode ser constatado no ato da fiscalização em uma blitz, não arrisque passar na blitz, porque se for constatada irregularidade, você vai sofrer as complicações e as sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro, beleza? Se não é inscrito no canal, deixa de clicar no link aqui embaixo, ativa o sininho, deixa o joinha aí, compartilha o vídeo, tamo junto, nos vemos no próximo vídeo, fiquem com Deus, falou e até mais.